As penalidades, autorizou, vem o Reina, correu pra bola, bateu e o gol, gol de Votuporanga Se fizer empata, correu, bateu, defendeu, o goleiro Alex, vibra Daqui a pouquinho a gente vai rever, vamos lá, caroço na bola Foi autorizado, correu, bateu e o gol da equipe de Votuporanga, caroço Do Biro, camisa número 9, tem que fazer pra colocar toa a toa no jogo Correu pra bola, bateu e o gol do toa a toa, 2 a 1 Biro, bateu bem, sem chance pro goleiro Alex 2 a 1 portanto, vamos agora pra mais uma cobrança É a equipe de Votuporanga, olha o gol, gol dele Silva Então vamos lá, pra tentar diminuir Olha o Cigano, correu pra bola, bateu e o gol da equipe do toa a toa Passo do paraíso, vai pra 4 e aí depois tem duas cobranças do toa a toa Que se errar uma, acaba, vamos lá, vamos acompanhar Alex Foi autorizado, correu pra bola, bateu e o gol da equipe de Votuporanga Tá lá dentro, acabou, foi autorizado o Chico, no gol Alex Correu o Chico, bateu e o gol do toa a toa Deveza aos tores, fica com o título, vamos acompanhar No gol João Denami, o João tem que fazer a defesa Pra tentar manter a equipe do toa a toa vivo, foi autorizado, bateu Acabou A equipe de Votuporanga fatura o título A ex-austora de Votuporanga é campeão Faz a festa galera Campeão na sede de Macedônia meus amigos Passou Vamos!